Luzes apagadas lá no bairro do Encanto do Una. O Daniel de Biela esteve lá e gravou imagens. E chama o prefeito Bacté para passar por lá à noite e ver a situação do bairro. Coloca na tela. Meu nome é o professor Métense. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024. Estou aqui no bairro Encanto do Una. Mostrando isso aqui. Tem uma moto ali. Tem uma moto ali. Mostrando a situação disso aqui. Vem se tem condições para viver numa situação dessa. Olha, tudo escuro. Tem quatro cortes nessa rua. Só tem um acento aqui. Eu queria lembrar. Lembrar o senhor. Porque aqui mora gente. Aqui mora gente. Se o senhor quiser dar um cunhinho aqui. Para vir olhar a situação aqui. Vem. Ou então manda alguém. Viu? Olha isso aqui. Olha a situação disso aqui. Olha mesmo. Baixa a lanterna aí. Ela está clareando. Clareando. Ela está aqui. Não vê nada. Não vê nada. Esse povo aqui também votou no senhor. Ô Daniela Alexa. Pelo amor de Deus. Não, Alex. Eu acho que ela se mudou. Ela não mora mais em São Betão. Não, Alex. Ela não veio aqui. Na situação dessa. Para dizer. Acenda aí. Já acende. É um negócio incrível. É só dizer que acende. Agora prefeito. As pessoas não estão vendo. Como é que você deixa um negócio desse aqui. Mora gente. Tem gente ali. Na casa. Se você olhar aqui. O morador aqui precisa de claridade. Manda alguém ver uma alheia. Esse posto aqui. Pelo amor de Deus. Deus o livre. Só vai mandar quando acontecer alguma coisa. Alex só foi maquiagem. Foi a população precisando dela agora. Cadê a Alex, senhor prefeito? Só foi naquele videozinho para brincar. Para tirar onda. Olha aí. Nossa. Manda vir aqui. Olha aí. É na última rua do encanto do húmulo. Viu? Isso aqui é na última rua do encanto do húmulo. O resto do bairro também está todo escuro aqui. Se vocês virem olhar aqui. Tem muito túnel. Aqui é túnel mesmo. Para você. Ou vem arrumar. Ou toda semana nós estamos filmando, senhor prefeito. São descasso com a população. Acuda aqui, viu? Boa noite. Olha aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês verem que tem casa aqui. Está vendo? Não existe não, rapaz. Olha para aqui. Olha. Tem casa aqui também. Está vendo? Estou andando aqui para vocês verem que tem casa. Olha para aqui. Pode uma coisa dessa. Eu vou até o final ali para vocês verem que mora gente aqui. Olha para aqui. Está vendo aí? Olha para aqui. Ali, olha. Ali, olha. Está vendo? Lá no final tem casa também. Está vendo? Aqui, olha. Aqui é casa. Tudo casa. O pessoal mora aqui. Agora você vê a caminhada que eu dei. Ali na frente está tudo acesa. Agora aqui atrás, né? É tudo escuro. Aí você vem aqui. Olha lá. A rua que está assim. A gente, pelo amor de Deus. Está aí. A situação do loteamento em canto do mundo. O que é o encanto do mundo? A gente passou um vídeo aqui dela. Ela mostrando a situação durante o dia. Do mato, na praça, lixo. Fazendo a reclamação. Esgoto, metralha. E agora, à noite, Daniel. Qual a situação? O loteamento em canto do Una. Populoso. lotado de pessoas, infelizmente dessa forma. Então a gente está passando um pedido, o encanto do Nuna está só o nome de encanto do Nuna só o nome porque as ruas cheias de mato metralha, lixo e os postos apagados, como é que o povo sai à noite? Quem está ouvindo pelo rádio não vê as imagens, quem estava assistindo viu a situação Daniel gravando, a escuridão mal com a câmera do celular dá para enxergar ele muitos postos apagados eu volto a dizer, olha, atenção luz de posto apagado é obrigação do município trocar a luz do posto apagado é obrigação do município trocar porque quem recebe a taxa de iluminação pública são as prefeituras faz muitos anos que a CELP que a companhia de energia passou para as prefeituras o direito, o dever de arrecadar a taxa de iluminação pública e de trocar as lâmpadas os municípios inclusive pode contratar eletricista pode comprar carro inclusive o município aqui o prefeito Bactelia ele ganhou quando assumiu a prefeitura um carro os eletricistas tinham um carro que a prefeitura na época o Débora foi quem deixou aquele carro aquele carro dos eletricistas se eu não me engano era o carro que o ex-prefeito Padre Aldo andava quando o Débora entrou ela passou para os eletricistas estava ali e os eletricistas ficaram com aquele carro se eu não me engano eu não lembro que eu não fiz parte não tinha amizade com o Padre Aldo não tinha, não tenho nada conto mas não era amigo não sei de perto mas se não me engano era o carro e eles tem o carro tem escada tem profissionais agora precisa que o prefeito autorize ou mande que eles troquem essa conversa aqui não as luzes de posto é a selva olha o dedinho nem, 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 não luz de posto na sua rua apagada quem deve trocar é prefeitura quem recebe olha o papel de luz de sua casa pega o papel de luz de sua casa a luz está clara, não está? olha aí no rodapé tem um nome aí taxa de iluminação pública tem um nome no papel de luz taxa de iluminação pública quem paga somos nós eu e você todo mundo que paga energia paga a luz dos postos da rua sabia? está pensando que a luz do posto é de graça? de jeito nenhum você paga a luz a energia dos postos da sua rua da cidade inteira mesmo que você não use se você não andar à noite mas paga a luz do posto não é da sua casa já não a luz do posto do posto da sua rua do seu bairro de sua cidade você paga e quem recebe esse dinheiro é a prefeitura a companhia de energia recebe e passa para a prefeitura e aí a prefeitura tem o dever a obrigação é a obrigação do prefeito pedir para trocar as lâmpadas queimadas dos postos botar lâmpada boa botar as braças são as prefeituras que fazem se sua rua está escura cobra ao prefeito da sua cidade você que está fora de São Bento e em São Bento cobra do prefeito